oi galera, olha que flagrante vim aqui na roça agora botar água para o bicho bem cedinho 6 horas aqui o sol está pegando fogo e sempre a gente vem botar água olha o que a gente achou o flagrante o filhote de peba aqui devorando um anu agora eu não sei onde ele pegou, deixa eu vir para cá para o filho mais pertinho o pebinho aí o tatupeba o papa defunto como a gente chama o bicho está olha, olha não sei onde ele pegou onde ele está levando para os matos ali e aí